A vítima tem 16 anos e gravou esse áudio pedindo ajuda para o irmão. Segundo a polícia militar, ela foi abusada sexualmente pelo dono de uma distribuidora de bebidas de 56 anos. Na delegacia, a menor contou o que teria acontecido. Era madrugada de domingo, ela estava só e pediu para usar o banheiro da distribuidora de bebidas. Ao entrar, o homem teria fechado as portas do comércio e forçado a menor a usar drogas. Depois, a deixou lá nos fundos e voltou para o atendimento. Mas o pior ainda iria acontecer. Ele retornou para o fundo e obrigou ela a manter relações sexuais com ele. A vítima, em certo momento, conseguiu fazer uma ligação para o seu irmão, informando o que estava acontecendo e o local do fato. A menor, que é casada, foi socorrida pelo irmão e o marido, que escutaram o áudio da vítima. Ele, então, deslocou até o local informado por ela e ficou batendo, batendo até o proprietário abrir a distribuidora. Quando abriu, a vítima saiu correndo e informou o fato do que estava acontecendo para o marido dela. Além da prisão dos suspeitos, os policiais fizeram apreensões. A droga foi encontrada dentro do estabelecimento, algumas porções de cocaína, próximo ao balcão ali. Aí ele tentou até ocultar as drogas, mas os policiais viram e fizeram a apreensão do entorpecente e da faca também. A vítima e o suspeito foram levados para o Instituto Médico Legal, onde passaram por exames. O resultado ficará pronto em até 10 dias. Com isso, o inquérito foi aberto. Todas as partes foram ouvidas e liberadas. A polícia militar tem feito um trabalho ostensivo e preventivo nas distribuidoras de bebidas, para evitar crimes e até mesmo encontrar suspeitos ou foragidos da justiça. Todos os dias a gente faz operações nos bares e distribuidoras de toda a Goiânia, para poder evitar qualquer tipo de ilícito nesses locais.